Esse vídeo foi feito com apoio da loja Panteão. Valoriza as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Acesse o site e confira. E aí planos, Rafael Zé de Formato For Fun. Estamos aqui hoje para colocar de vez o canal em dia e terminar aí os atrasos com o canal que acabaram sendo gerados pela ida para o GP. Mas aqui está sendo gravado então o vídeo mais recente, né, sobre a loja mais recente que saiu essa semana. Hoje é dia 21, no momento que eu estou gravando, então saiu acho que no dia 18, 17, não lembro quando foi quarta, mas é a lore mais recente. Então com isso a gente coloca o canal em dia e depois é só ir dando sequência para os vídeos do canal. Beleza, pessoal? Essa lore, ela se chama também Crônicas de Nicol Bolas, Sangue e Chamas. Cada um dos capítulos tem um plot, algo que define ele e o que define nesse é o Sangue e Chamas. A gente logo vai ver o porquê. Vamos lá então. A história vai começar exatamente do ponto que havia parado no anterior, com eles dentro daquela caverna. E aí sabendo que tinha alguma coisa acontecendo e tal, começa com a Naiva lá fora observando a tempestade de dragões. Tinha ela, a avó, a Yassova e também alguns outros membros do grupo observando aquela tempestade de dragões. Já para saber mais ou menos o que fazer e para onde seguir a partir dali. Do nada chega no escuro ali um outro membro do grupo que era Darka, que era um dos Aenok. Tinha dois Aenoks no grupo e para quem não lembra, Aenok é o nome que eles dão para os homens cães. É tipo lobisomem, só que ao invés de lobos são cães que existem ali em Tarkir. Havia um dois no grupo, Darka e Hakan. Eram dois irmãos e Darka chega e fala, ó, a gente tem grandes problemas. E aí uma sombra gigante passa voando, eles veem aquilo passar voando e eles sabem que é a soberana dragoa, a Tark, que estava por ali. E aí o Darka vai falar, ela encontrou o corpo do jovem da ninhada, né? O corpo que havia sido morto ali anteriormente pelo próprio Taídin e por eles ali e tal, que eles haviam derrotado. E ela está furiosa, furiosa, furiosa. Eles voltam para dentro da caverna, aí a Sova começa a mandar eles arrumar as coisas ali e fala, ó, a gente vai mandar dois na frente. Vai o Ork, né, o Fek, e a Naiva acompanha. A Naiva, ela tenta, né, tipo, retrucar e perguntar por que é ela, mas aí logo ela percebe que estava passando vergonha. Porque o Taídin olhou para ela, tipo, nossa, você está realmente contrariando a líder e tal. E a irmã dela também fez uma cara assim, tipo... E aí ela se resigna e vai junto. E ela fica pensando em várias coisas. Poxa, eu sou o melhor caçador, se a minha avó precisar, acho que eu consigo defender ela melhor que a minha irmã e tal. E aí o Ork, ele percebe que ela está cheia de pensamentos, assim, e pede para ela falar o que ela está pensando. A primeira coisa que ela fala é meio que um ataque a ele, né? Por que a avó dela aceitou ele no grupo? E ele falou que nem ele sabia direito, assim, que aí a Sova tem os seus motivos. E eles começam toda uma conversa de novo, porque a Naiva ainda está muito com aquela da necessidade daquela viagem, né? Eu vejo que muita gente acabou se irritando com a postura dela e tal. Mas eu percebo na Naiva muito parecida com a Chandra, assim. Ela tem um pensamento mais prático. E para a Naiva é sobreviver a cada dia. Então ela não vê muito sentido naquela jornada. Sendo que eles nem sabem se o Hugo vai estar vivo ou não. Ela não vê muita objetividade naquilo ali. Tanto que a mãe dela já foi morta por acreditar naquele tipo de coisa e tal. Então ela tem um pensamento muito prático, pragmático, né? E para ela aquilo tudo parece muita besteira. Então ela se irrita com as decisões da avó e tal. Mas sabe que ela não pode contrariar. E na perspectiva dela aquilo ali não vai servir para nada. Enquanto que o The War que ele traz o contraponto, que é parecido com o restante do grupo. De que eles tem que fazer uma coisa para tentar subverter as formas como as coisas estão, né? Dessa coisa dos controles dos dragões. E o próprio Fack percebe que da forma como está o controle dos dragões não é algo bom. E daí eles têm uma discussão sobre aquilo ali e tal. A própria Naiva chega a ameaçar ele uma hora falando que se precisar para salvar o grupo ela entregaria os que pensam diferente. Mas é da boca para fora. Ela só estava irritada. E daí mostra que ela pensa, que ela sabe que o controle dos dragões é realmente negativo para as outras raças, né? Mas que ela não vê muitos caminhos para saber de onde seguir. E na conversa o próprio Fack fala que ele saiu dos Colagan, né? Que eram os antigos Mardu. Que é, para quem não lembra, atualmente seria o preto e vermelho, os Colagan. E daí ele fala que ele saiu do grupo porque entre os Colagan, aqueles que não conseguem acompanhar eram deixados para trás. E ele era manco e tal. Então ele acabou achando a colhida ali no grupo da Iassol. Isso mostra que até mesmo entre o clã de dragão, que seria talvez o mais amistoso com as outras raças, a misericórdia não tem muito espaço. Porque todos os outros dragões, por exemplo, o Silungar, que é o azul e preto, e a Atarca, que é o verde e vermelho, eles são mais no sentido de escravidão. Eles escravizam para o seu serviço. A Dromoka e o Ojutai, eles já é mais uma coisa de uma, eu não diria uma ditadura, mas é uma, não chega só uma escravidão. É quase que uma servidão rigorosa, assim, tipo, não são exatamente escravos, mas tem que andar na linha ali, senão vai para o espaço. Como a gente vai ver lá no futuro, né, que a própria Anna Fens, ela continua seguindo ali os meios antigos, a árvore da família, e a Dromoka vai mandar matar ela. Então eles têm ali um controle muito mais rígido. É quase uma ditadura. Na perspectiva de alguns, se for observar bem, é bem ditatorial. E a Kolagan, ela tinha essa proposta ali de ser quase que andar juntos, assim, raças mortais e dragões, mas também tem esse problema aí, né, de que só os hábitos que podem continuar seguindo com ele. Então, todos os clãs de dragões ali, eles têm ali seus grandes defeitos em relação às outras raças, né. Então, beleza, tá ali o Fek e a Naive, eles servindo como batedores ali para o resto do grupo, quando de repente o Fek puxa as espadas dele e fala, ó, Volta e avisa a tua avó e o grupo para eles não saírem da caverna. E a Naive vai correndo, correndo, só que daí uma sombra gigantesca passa por cima dela, e aí o grupo da avó já tinha saído da caverna. A própria soberana Tarka se coloca entre eles e a caverna, e ela exige explicação do porquê que o jovem da ninhada foi morto, o que ela encontrou, porque era o favorito dela e ela exige saber o que aconteceu. E aí a Sova vai começar a tentar enganar ela, porque a Tarka não era muito esperta, e fala que, ó, ele morreu numa luta contra o dragão Ojutai, e daí eles mataram esse jovem Ojutai, esse jovem da ninhada Ojutai, para ela poder se banquetear, né, de um dragão, que é uma coisa muito rara. E a Tarka meio que cai e pede para mostrar para ela. Daí elas vão até o lugar onde o jovem Ojutai estava morto, ela começa a comer e percebe daí o Taidin, que apesar de estar com a tatuagem encoberta, ainda estava careca, outras roupas, ela percebe que é um forasteiro. E ela resolve que ela vai comer ele também, e eu só falo, não, a gente tem uma utilidade melhor para ele. O próprio Ojutai mandou matar ele porque ele que resolveu servir uma dragão maior, então deixando ele vivo você ganha do Ojutai e tal. Ela começa a jogar ali com as palavras, e o Taidin fala que tem muitas utilidades, ele até pensa em puxar a espada, e aí a Sova fala para ele, ó, não comece que você não pode terminar. Daí ele vai falar que ele pode fazer muitas coisas, por exemplo, contar histórias. E a Tarka, ela fala que histórias entendiam palavras, são entediantes, né, não enchem a barriga, e que... Mas daí rola ali meio que uma insistência, e ela fala, ó, então me conta uma história aí para ver se eu vou curtir, se eu gostar no final você sobrevive, senão eu termino comendo você junto. E aí ele começa a contar, e aí a história que ele conta vai voltar lá para o Guin Nicobolas. Vai contar ali de um reino que foi criado por um dragão muito bondoso e muito valoroso, que se chamava Nicobolas, que tinha dominado um reino, e destruído ali toda a família de assassinos cruéis, assassinos de dragões, e dominado aquele reino ali com justiça e com boas virtudes e tal. Ele começa a contar essa história, e de repente ele para, assim, e ele fala, bom, não era bem isso que eu estava querendo falar, deixa eu começar de novo. Nos tempos de Shuyun, quando ele começa a falar dos antigos Kans, a mente dele se nubla de novo, e ele continua contando a história do Nicobolas. Aí vai continuar também da parte de onde a gente viu ali, que o Nicobolas vai criar aquele governo ali, vai dominar os feiticeiros, vai estabelecer ali as fronteiras e tal, e por gerações vai contar que o Nicobolas tenta estudar e descobrir o que levou o irmão dele embora. Ele sente falta do irmão, e ele acha que o irmão foi desintegrado ou foi expulso daquela existência por alguma magia que os humanos utilizaram. E ele fica ali a todo momento tentando replicar aquilo ali. Ele fica ali governando por várias gerações, só que daí começa a mudar as questões entre os dragões, até que um dia uma revoada de dragões ataca vilarejos que pertenciam ao reino dele, que estavam ali um pouco mais distantes das fortificações, e ele vai lá tirar a limpa pela história. E eram todos descendentes do Vaivictis Asmadi, que é aquele dragão mais bandidão, mais vida louca que tinha por ali. E aí ele fala com os dragões, e os dragões falam, não, a gente é descendente do Vaivictis, a gente ataca onde a gente quiser, a gente já expulsou a Paládia Mors da onde ela estava caçando, e a gente daqui a pouco vai expulsar e dominar o teu território também. O Nicobos, ele não gosta daquilo, mas ele sabia que sozinho não daria conta de sete dragões, volta para o seu reino e reúne as suas tropas. Ele tinha um exército ao lado dele, um exército que sabia como matar dragões, um exército que tinha armas para matar os dragões, aquelas balistas, timbirotes e tal, e mais um secto de magos ali. Ele segue com o exército deles até a beirada de um rio, onde os dragões ainda estavam por ali, e é um massacre, eles matam seis dos sete e um deles consegue fugir. Eles resolvem daí perseguir aquele dragão, e o Nicobos, ele se lembra da vez que ele foi perseguido. E aí eles estão ali, eles passam dias perseguindo, a galera que começa a ver que aquilo ali não está valendo a pena, o Nicobos mata, até alguns generais ele mata e promove outros, oficiais. O Nicobos, ele mostra assim que ele não tem apego nenhum aos mortais que estão servindo a ele ali. Quando dá na telha, ele pega e mata, se for para melhorar a situação. Até que daí, um dia do horizonte, vem voando quatro dragões, e quando ele se aproxima, ele percebe que são dragões enormes, enormes, enormes. É o Vaivictus, o próprio, voando na frente de três outros irmãos, que se chamam Lívidos, Ravos e Rubra. São três dragões também. E todos quase do mesmo tamanho do Vaivictus. E eles vêm voando, o Vaivictus está nas garras, o corpo daquele cara que fugiu, o primeiro dragão lá, dos sete, né? E joga aquele dragão sobre as tropas do Nicobolas, mata uma galera. E eles ficam xingando o Nicobolas, assim, de longe, tipo, ah, você é raquítico, você nasceu por último e tal. E o Nicobolas, tipo, pô, até os insultos deles são meio burros. Só que, querendo ou não, eles eram muito poderosos. Então, eles começam ali, tal, uma espécie de batalha. Os Virotes atiram e acertam um dos, eu acho que é o Rubra, que é atingido no olho. E aí, o veneno vai pra mente e tal. O dragão cai, os humanos vão lá, cortam ele, ficam se banhando no sangue e tal. E aí, eles começam aquele combate. O Nicobolas, ele percebe que vai ser difícil, né, aquela coisa. Os outros dragões a destroem, as balistas, quase todas. Aí, o Nicobolas manda os magos dele criar uma espécie de nevo ali, de fogo e fuligem. E daí, quando eles estão fugindo, ele percebe que a retaguarda, que tinha se banhado no sangue do dragão lá, não sofreu com fogo. Mas eles voltam todos juntos lá pra uma espécie de esconderijo ali dentro da caverna. E aí, quando eles estão ali pensando no que fazer, só tinha sobrado duas balistas. O Nicobolas sabia que a situação pra ele não estava favorável. Afinal, ele ainda não era totalmente adulto, né. E aí, ele vai ter que agir na esperteza ali. Ele sabe que o Ginn diria pra ele que aquilo ali não estava numa situação favorável e tal. Mas o próprio, ele pensa assim, ah, o próprio Ginn teria que admitir que o Vaivictus, eles destruiriam tudo a harmonia e o reino que ele teria construído. Então, faz todo sentido matar os outros dragões, né. E aí, quando os dragões, eles se aproximam, o Vaivictus não vem, vem só o Lívidus e o Ravos. Vem só o Lívidus e o Ravos. O Nicobolas, ele lembra que os magos dele estavam tentando replicar aquela magia que teria desintegrado o Ginn, achando que ele tinha sido morto, né. Porque, afinal, se o Ginn tivesse só ido embora sozinho, ele seria um covarde e tal. E o Nicobolas meio que não quer acreditar nessa hipótese. Ele acha que o irmão dele realmente foi morto ou desintegrado pelos magos. E os magos não tinham conseguido replicar aquilo, mas eles já conseguiam desintegrar várias rochas. Então, quando os dragões, eles estão ali meio que, um meio que por baixo e o outro mais em cima, eles miram em um deles e usam as magias que vão meio que invisíveis como ondas e atingem esse dragão. E a pele dele começa a rachar e tal, ele explode. E daí, metade das tropas do Nicobolas, que já não eram muitas, morrem ali naquela chuva de escama, ossos e pedaços de carne. Se explode em cima deles e mata a galera que tá aí embaixo. E daí, os que sobram, né, ficam em desespero e tal. E o dragão, o que sobreviveu, eu acho que é o Lívidus que sobreviveu, ele fica extremamente pistola. E o Nicobolas fala, peraí, primo. Aí ele consegue fazer contato visual, olhos nos olhos. E ele lembra que o Gingon funcionou, mas ele ia tentar usar o controle mental num outro dragão, que talvez seja mais burro, coisa do tipo. E ele começa a falar, ó, tu não percebeu que o Vaivitch que sempre vem na frente quando acha que não tem problema? E quando ele acha que é perigoso, manda vocês na frente? Ele tem medo, ele sabe que vocês são do mesmo tamanho, que poderiam, né, poderiam se opor ao governo dele. E é por isso que ele, se precisar, ele mata vocês primeiro. E ele vai falando, falando e tocando ali nas invejas e nas ambições daquele outro dragão. E quando o Vaivitch chega, os dois se colocam numa batalha. E essa batalha vai, né, por muito... Tipo, eles vão lutando por vários quilômetros e por muito tempo lutando um com o outro. O Vaivitch nem esperava o ataque, né, ele chama de traidor, não sei o quê. E o Nicobolas, daí ele mata todo mundo que tava ali. E os guerreiros que tinham sido banhados, pra que eles não soubessem que o poder do sangue de dragão realmente fortalecia eles. E os magos ali, né, porque querendo ou não, ele não queria que os magos também contassem os segredos. Contassem que tem dragões mais fortes que ele, que poderia fazer com que os súditos dele não acreditassem mais nele. E aí ele, em vez de voltar pro seu povoado, ele começa a instaurar várias invejas e alimentar várias, como chama, várias querelas, né, várias pequenas brigas entre os dragões. Ele vai até os filhos do Livro dos Ravos e Rubra, fala que o Vaivitch devia ser virado contra os irmãos e que provavelmente viria matar eles também por serem descendentes. Vai até a Paládia Morse, que bate nele, mas ele consegue convencer ela, né, falar, ó, agora o Vaivitch está mais fraco, de repente tu consegue recuperar o teu território. E ele vai fazendo isso, e aí nós vamos ter a primeira menção em texto da Guerra dos Dragões, a tal Guerra dos Dragões. Porque vai falar no texto que todos os dragões vão se colocar em guerra, uns contra os outros, um dominando o território do outro, e alguns até carregando exércitos. O próprio Arcades Sabote vai acabar ouvindo sussurros que dizem que se ele não for atrás dos inimigos, os inimigos viram atrás dele em algum momento. Então o próprio Arcades leva aquela civilização que ele havia criado contra voados e domínios de outros dragões ali, e se instaura em geral naquele mundo ali, que muita gente perguntou, eu estou achando quase com certeza que é a Dominária, a gente não teve a palavra ainda, mas pelo que a gente já sabe é a Dominária, lá há 30 mil anos atrás. E ali se instaura a Guerra dos Dragões, a gente vai ter aí os primeiros, né, os primeiros pontos, né, contando do que foi a tal da Guerra dos Dragões. Foi uma guerra generalizada de dragões, uns matando os outros por território, por poder e por inveja. Então, o Nicol Bolas volta depois desse tempo pro seu povoado, e aí ele vai continuar reinando ali, só assistindo o pessoal se matar. E aí, fala também que o Crômio e o Ruel se escondem e tal. Enfim, pra resumir, pessoal, mostra ali, provavelmente, o início da tal guerra que vai deixar só 5 sobreviventes no final dela, que é o Vaivictis, a Paládia, o Arcades, o Crômio e o Nicol Bolas. Então, a gente tem, talvez até aqui, a primeira revelação de que a Guerra dos Dragões começou por culpa, né, por maquinações do Nicol Bolas. E aí, quando ele termina de contar isso, o Taijin tá muito louco, assim, bem confuso, e a Tark fala, não, beleza, gostei da história. No final da história, né, o Nicol Bolas, ele lembra, eu esqueci dessa parte, ele lembra que o Ginn havia conversado, eles tinham conversado, e que não deveria haver uma lei pros dragões e pros humanos, só deveria haver uma lei. É a Tark, ela vai terminar falando assim, ah, então só tem que haver uma lei mesmo, comer. Podem ficar com forasteira. Daí, ela vai embora. E depois que ela vai embora, aí a Sova, ela, ela fala assim, o Taijin, ah, tu tá bem? O que aconteceu? Daí, ah, não sei, sussurros chegaram na minha mente, e eu não consegui contar a história que eu queria, que era dos últimos dias dos cãs, e acabei contando essa história meio que sem querer. E aí a Sova, ela fala, ah, sussurros não são bom sinal, certa vez eu já ouvi sussurros, e não foi bom pra Tarkir. E daí ela fica preocupada que talvez as outras visões, as coisas que eles ficaram sabendo, não tenham vindo de fato do Ginn, talvez tenham vindo do Nicol Bolas. Mas eles resolvem continuar a jornada mesmo assim, e daí eles fazem o funeral pro Darka, né, que era o Ainok ali, que havia sido, ah, esqueci de falar isso, esqueci de falar isso. Acabei pulando essa parte, quando a Tarka, ela se coloca entre eles ali, ela passa a mão no Darka, que era o Ainok, e arranca a cabeça dele como se fosse nada, assim. Até pra ajudar a corroborar o medo que a Maiva tinha deles, acaba sendo morto por causa daquela jornada, um dos membros do grupo já foi morto. E aí, né, tem todo um lance ali bem bacana do funeral deles, eles distribuem os pertences e tal, honram ele por ter sido um bom caçador em vida e por ter aceitado a morte sem se debater e tal. E daí o irmão dele, o Hakan, também aceita ali e tal. É uma parte bacana, essa parte do texto, e quase que passa batido. E daí, beleza, eles fazem o funeral do Darka, e daí seguem em viagem, e tinha uma outra tempestade de dragões se aproximando já. E aí, a Naiva meio que vê umas coisas no horizonte, que ela não tem certeza do que é. Eu não entendi bem essa parte direito, o que pode ter sido isso dali, se foi uma visão, ou enfim. Mas de qualquer forma, diz ali que uma outra tempestade de dragões estava chegando, e aí acaba o conto nessa parte. Vamos pra análise, então. Vou ser bastante desse conto, foi um conto que parece ser mais longo do que os outros, principalmente essa parte ali que mostra que o Nicobolas se importou em tentar descobrir o que aconteceu com o irmão dele. E o fato do Nicobolas estar tendo influência sobre Tarkir ainda, e também do que conta ali pra gente da Guerra dos Dragões, de como que começou essa Guerra dos Dragões, que só teria alguns sobreviventes. Eu achei muito legal tudo isso, muito bacana. A gente ficou sabendo aí vários pontos importantes da história. A gente não viu ainda a final da Guerra dos Dragões, a gente nem sabe se vai ter ou mais sobre a Guerra dos Dragões, mas pelo menos a gente tem aí um começo, porque a gente sabe que no fim da Guerra dos Dragões sobrevivem ali os cinco, e os derrotados não são completamente mortos, né? A maior parte deles tem os seus membros arrancados, asas e pernas, e se tornam os primeiros vormes. Então, a partir dali, a gente vai ter uma mudança no próprio meio de vida ali, do ecossistema ali, de Dominária e tal. Se é que é a Dominária, a gente tá supondo que seja, pelo menos, né? Então, fica bem bacana isso daí, a gente ter pelo menos a origem já do que foi a Guerra dos Dragões. Porque a história de Dominária, nas wixies da vida, em qualquer site que tu achar, vai começar com a tal da Guerra dos Dragões, que é essa aí que a gente tá vendo. Então, a gente tá vendo aí exatamente o ponto inicial da história de Dominária. Primeiro, antes dos Trãs, antes de Firex e Alguemote, antes de tudo, teve a Guerra dos Dragões. Então, é muito importante isso. A gente percebe aí que os Dragões, eles têm esse poder. Até agora, o sangue mostra que o sangue realmente protege os humanos que se banharem. A gente sabe aí agora que os Dragões, eles conseguem se reproduzir também. Não fica claro ainda, provavelmente através de relações sexuais, né? Mas não fica muito claro isso, né? A gente não sabe nunca, não apareceu isso em texto ainda. Mas o Vaivictus, ele tem uma série de descendentes e tal, Então, é bem possível que os Dragões tenham, mesmo eles tendo nascido de um acontecimento espontâneo, talvez eles tenham essas formas de se reproduzir. Daí, a partir daí que vai ter as linhagens de dragão, etc. Que vai chegar até os dias de hoje em Dominária. Só que são Dragões muito mais fracos, muito menos poderosos que os antigos Dragões, os Dragões de Siões. Gostei bastante ali da parte de Tarkir também, aquela coisa do Taedin ser dominado. A gente tem aquela coisa do sussurro, né? Do dragão ali. Tanto do Huguim quanto do Nicobolas, eles usam isso. Afinal, o Sartã, ele foi guiado pra Tarkir de novo. Ele era totalmente atormentado pelos sussurros do Nicobolas, depois ele foi atormentado pelos sussurros do Huguim. Então, o Sartã é um cara que já contava pra gente aí que esses sussurros, eles são bem chatos. E perseguem você onde quer que você vá no multiverso. E eu não sei se tem mais algum ponto a falar, eu achei o conto bem sangrento, né? Muita morte, muita gente sendo decapitada e sangue pra caramba. Realmente foi sangue e chamas o conto inteiro, a parte dos Dragões. E eu fico curioso pra saber, eu tava curioso antes já, pra saber como que a gente continuaria sabendo da história dos Dragões ali. Porque a parte que eles sabiam do que o Link tinha contado havia acabado. E agora a gente teve esses sussurros do Nicobolas na mente do Taidin. Então, a partir do próximo, será que vai ser a mesma coisa? Mais sussurros do Nicobolas? Ou será que a gente vai ter finalmente eles chegando no túmulo de Huguim? E daí o Huguim mandando mais mensagens mentais ou coisa do tipo? A gente não sabe onde que tá querendo chegar, entendeu? Qual que é o objetivo dessa história? Beleza, o Huguim, ele tá... A gente tá falando de mil anos atrás do ponto presente. Será que há mil anos atrás ele lançou sementes e coisas de algo que pode ser usado contra o Nicobolas agora? Porque a gente sabe que no presente o Huguim tá vivo. Ele já foi libertado lá da Câmara de Edros, ele saiu de lá e já teve em Zendikar. Já falou com o Jace e tal, toda aquela coisa que a gente viu nos vídeos de Zendikar. Então, o que o Huguim ele preparou naquele ponto, né? O que ele já quis deixar lá no passado de Tarkir pra que chegasse até agora? Talvez esse seja um mistério que a gente vai desvendar aí nos últimos capítulos. Lembrando que o M19 só tem oito capítulos, tá? Então a gente tá se aproximando do fim. Esse foi o quinto. A gente vai ter aí mais três aí pra contar. O engraçado é que em oito a gente tá tendo um desenvolvimento de história até um pouco melhor do que de Dominar, eu acho. Logicamente são menos personagens pra trabalhar, é menos nostalgia pra lidar, né? Talvez se a gente for tentar botar numa balança, o trabalho da Kate Elliot seja mais fácil do que o que a Martha Wells teve. Mas de qualquer forma, eu não sei. Eu não vou ficar comparando as duas. Eu tô gostando muito do que eu tô lendo de M19 e eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembrando que a gente tem aí o código de desconto na Panteão se você for comprar singles. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like que é muito importante. Manda pros seus amigos aí que não tão acompanhando a Lore de M19 que tá muito boa. E se possível, eu leio os textos porque eu sei que tem bastante diálogo que a gente não tá colocando aqui pra não estender muito o vídeo. Beleza, pessoal? Ah, novidade! No dia 26, todo o pessoal aí que lida com o Lore, eu, o Marcos do Invocando, a Fanny e tal, o pessoal, se reuniu e vai ter um vídeo falando de um spoiler de Commander 2018 no canal do Gustavo Anzai lá no Café com o Magic no dia 26, pessoal. Fiquem ligados nas redes do Gustavo, já se inscreve no canal dele e já fica ali aguardando que a gente tá preparando um vídeo bem bacana pra revelar um spoiler de Commander 2018 que a gente recebeu, pessoal aí, da Lore aqui do Brasil. pra vocês, beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, abraço!